Música Ok, I'm going to say hi in English today. Everything is going to be in English because one of my friends asked me, Hey Yvonne, well you don't make your video in English. Well, let me try. Let me try to see if I can make that like that. Ok, what I have here. I have olive oil, okra, garden egg, coranda, green pepper, red pepper, yellow pepper, garlic, onion, and the tomato paste. I have here like a chicken bouillon, oregano, and I have here the sazon, and the curry, ok. Ok, what I have. Here I have the pork. Today we're going to make a stew. It's going to be different because they're going to have a curry. Sorry, that was Victoria. Can I call you? You know, ok. I got the pork. I buy this today, and I told my husband, well, we're going to make something different. Ok, let me start cutting this, and I put it to boil it on the desk soft, and we come back. Check this price. This is $66.37. How much is like a $66 in American money? Almost like, um, $7. $7.37? $7.37. Oh, well, you can see, for $7, we can buy all the meat, you know, and I got it cut in pieces, we're going to clean very well, and then we're going to cook after they get soft. After they get soft, we're going to start, ok, I'm going to cut it like, I have a bone right here, dependent side wants, ok. Well, mama, I made that video for you. I hope you like it. This is a bone right here for the dog. Oh, you know what? I got three babies last night, yesterday, at night. Um, the black girl, she was pregnant. We don't know if she was pregnant until Victoria came. Um, I called Victoria the doctor, because she said, oh, the dog is pregnant. And she's the one found out that he was pregnant, ok, two years ago. And today, um, not today, ok, a week ago, the same with that one. Ok, I'm going to cut it, not too small. You can see the pieces. This one is really good to fry. One day, we're going to buy one of those, and we're going to make like a chicharrón, that we're making in my country. But today, it's going to be like a stew. I make a similar one, but not with the, um, curry. This is going to be like a Indian flavor. You know, the Indians use a lot of curry, and they put the meat, the chickpeas. And I said, okay, let me make this one different. You know, in Santo Domingo, Dominica Republic, um, our brothers, um, they cooked okra with pork a lot. A lot. I remember when I was in Boston, I was the first time. I said, hey, my friend, she's from Santo Domingo. She said, oh, I'm going to cook today. I said, oh. When she made the okra with the pork, I said, wow, amazing, really good. But this, this time I got to put the, um, it's like an eggplant, but they call garden egg. Why are they called garden egg? Because that's how we call it. Hey, hey, hey. Well, I got my husband, hey, hey, because, hey, of course, I know this is the, but you don't know why they, you know. Because the eggplant, we call eggplant, anyway. I finished cutting this. I'm going to rinse this very well, and then I have the water here. Ok, eu vou colocar aqui, é hot, o água é hot, e eu vou deixar isso aqui pra 25 minutos, e lembre-se, quando eles começam a fazer um pouco de bubbles, remove tudo, é como uma blusa ou algo assim, eu vou deixar isso, eu não gosto disso, eu vou deixar isso, eu vou deixar de volta, quando eles são quase prontos, ok? Ok, eu tenho a chote oil aqui, é amido, você pode usar o óleo ou a chote, qualquer coisa que faça, qualquer coisa que faça, é tudo bem, na essa ocasião eu vou usar essa, ok? Ok, vamos com a carne, e já a carne está blanda, já le sacamos o que solta a carne, isso eu fiz fora da carne, mas com um pedaço, e está blanda, ok? Agora o que eu vou fazer? Eu o primeiro que eu vou colocar é que eu vou colocar, tudo isso eu só... I am sorry, estou falando em espanhol, deixa eu começar de novo, ok? Ok, vamos check the meat, the meat is soft, eu vou colocar a little stick aqui, e eu posso ver, ok? Eu vou colocar a carne, como você pode colocar, porque é a forma que eu vou colocar, é muito bem, o que eu vou colocar, o que eu vou colocar, ok, você pode ver? Ok, agora o que eu vou colocar, eu vou colocar a carne, primeiro, eu vou colocar a carne, O que eu vou colocar like some time eu vou colocar, você sabe, eu vou colocar tudo no, eu vou colocar tudo aí, o garmin, o onion, se você quiser se fora, é bom para você, você pode colocar assim, eu vou colocar a carne, o sazon, o quão consomente, e o grão de pão, ok? Esse é o que vai ser diferente. E... Eu vou deixar ele cozinhar. O último que eu vou colocar é o crack, ok? Eu vou deixar o... Egg gargant, ou a berenjana, ou a berenjana. É diferente, as pessoas conhecem o berenjana. E eu vou deixar ele cozinhar. 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 O chote, ok? O chote. Esse é o que vai ser com o berenjana. É similar ao que eu fiz, E eu vou deixar ele cozinhar. A única diferença é que tem a curry powder. A curry vai dar um diferente sabor. Ok? Especialmente com o berenjana. É isso vai ser incrível. Eu vou colocar... Como a... Half o de corando. O que eu vou colocar... Cilantro. Eu vou colocar ele aqui. E eu vou colocar... E eu vou colocar... O... 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 Ok? Eu vou colocar... E eu vou colocar... Então, eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, e eu vou fazer isso, ok, eu tenho a mão aqui, ok, isso é um pouco, se você tem o completo, você pode colocar o que você quiser, e eu tenho o tomato paste, eu vou colocar apenas um pouco, eu acho que eu tenho um pouco no freezer, deixa eu ver, ok, esse aqui é muito bom, você pode ver, eu vou colocar um pouco, eu vou colocar um pouco, se você quiser colocar um pouco mais spicy, você pode usar um pouco, eu tenho um pouco de água, eu tenho um pouco de água, eu tenho um pouco de água, e ela vai virar, e ela vai virar, ok, eu vou colocar tudo, ok, eu vou colocar tudo, ok, e apenas, o último, eu vou mostrar como 20 minutos, ou talvez 10 minutos, aqui, eu vou colocar um pouco de água, ok, agora eu tenho oltre, ok, eu tenho oltre aqui, é um, E lembre-se, essa é a trick que meu irmão me disse, as soon as you put it there, não move, porque as you move it, they start making it slamming. You don't have that slamming side, but you don't move, ok? I'm going to cover it and I'll be back in 10 minutes. Ah! E aí, let me show you another thing here. You see this? This is the skin for the pineapple, because I'm going to make the salsita, the one I made in my other video, but this time maybe, maybe, I don't want to show you, but maybe next time I'm going to show you how to make my salsita, ok? Ok. Yeah, we'll come back again. Look at this. It's like a 6-minute boiling. It's a 6-minute. Now, you're going to check the salt. Is it good or not? If you need more salt, you put salt. I'm not going to put salt because I put the chicken bouillon, ok? Now, I'm going to put this. Let me wring this again. Just a little. Ok. We wring. I wring this again. And I'm going to put there. The point is this. I'm going to just leave it there. I don't want to move it. Like my brother said, don't move. We're going to cook. And after 11 minutes, if it's really cooked, we'll be back, ok? Ok. Oh, well. We're here again. And I made white rice. Everybody knows how to make white rice. Rice, water, oil and salt. That's it. And, ok, I said, look, after 10 minutes, I'll move it now. Look at this. They look amazing. It's almost ready. I put that fire down. Low fire. Look. The okra. And I'm going to leave it there. Like a... Look at this. Look. It's not salami, you see? Ok. I'm going to leave it there. Like a... Look at this. It's not salami. You see? I'm going to leave it there for 20 minutes. And I come back in 5 minutes. Ok? Let me show you what I did. This is a pineapple, apple, mango, ginger, sugar, and chicken bouillon. A little oil. And the water for the pineapple right there. And I made this because this is a really good sauce for the fridge. Tomorrow, we're going to make the... I want a fried fish. And I'm going to put this in the top. Oh my God. We love that. Victoria, my husband, myself. We really love this. Well, I did it today for tomorrow. And we have to make a video. To let you know how many these delicious salsitas. Look at this. This is the pineapple. You see the yellow. The stronger one is the mango. And the apple. I'm going to serve because my food is ready. Here we are. Look at that plate. It's beautiful. And it's like a shell. Ok. Look at this. I'm going to put it right here to serve it first. It's like a... Look at this. This is not a pillow. This is a... This is a... This is a... This is a... Because the last time, that was a... It's a pillow. No, it's not. It's not here. Ok. In case. Look at this. Look at that beautiful. Ok. Look at my... Hi, my God. Let me see. Ok. Like this. Well... We have a... We have a... A visitor. Hey. Ok. This is the rice. The white rice. And this is... My... Today... My pork. Meat pork. Or pork meat. With the... Okra. Um... Your English is not coming. No, my English is not coming today. My husband says English is not coming. Ok. Okra. I have the... Garden egg. The beef. It's not beef. It's pork. It's pork. And... The curry powder. Yes. Hey! Now my English is... Baby. My English is coming today. And my husband bring me this. If you like it. My husband say... Mommy put this. And put the black one. Because... You know... This is over there. And then... Eh... My sweet husband... Thinking... Ah... He said... Take the black one. Mama. Ok. I want to see what my husband... We have... Victoria like always. You know... With us. And... You want to put the sarsita... With the pineapple stock here... On the side. You want to try with the pig? Yeah, yeah, yeah. Ok. This is for another video... But I want to put it there. Hold on. I'll be back. Ok. This is the sarsita... We were talking about. They have mango... Pineapple... And apple... Ginger... Sugar... And... Chicken bouillon... And a little water... And... That's it. Ok. This is a really delicious... This is a perfect for fish. But... We don't have the fish... We have the... The pork... Right here. And that's what we're gonna eat today. And when I apologize... I'm gonna... You know... Those people say... Oh! You English... Like my husband said... Your English is not coming today... Well, my English is not coming today... But it's ok... This is for my friend... One of my followers... To say... Hey! We're here again... Hey! What happened with your English, Yvonne? Well, we're here again... My husband had the... This is the... The salsita... The habanero... This is the... Pineapple... Mango... And the... Pork... Yeah... And my rice... And this is... Look at... Look at... Look at... Victoria... Oh, excuse me... Let me... Let me... Let me say this in English... Look what Victoria is gonna eat... She got the salsita... The... And the stew... She said... She said... Hey! Hey! Come and pray... Pray... Because I wanna eat... Victoria is gonna pray... Hey! Victoria... You wanna pray... English... English... People need to... It's my English channel... Today is an English day... Ok... My Heavenly Father... We thank you... We thank you... For all you've given to us... We pray that... Those who are out there... Soon... You'll get the same thing to eat... Father... Bless the people... Bless the subscribers... And the viewers... Bless the person who can... Bless those who are coming to eat... In the name of God... For our best... And the Lord... Amen... Beautiful... Victoria... Victoria... Tasty... 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 Victoria... Look at my husband... Look at my husband... Hey... What I wanna do... What I wanna do... My husband loves the white rice... Hey... Look... 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 It's nothing but he loves it... No... They got oil... So... Hey... I don't know what that means... Hey... Look at Victoria... Anguamu... Mm-hmm... Victoria... Tell me about the stew... The egg... 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 It goes with the rice... The egg... The egg... This can be eating... With... YAM... Coco-yam... Banku... Banku... Fufu... Whatever... Yeah... But we never ate... Fufu without... Really? So I try to eat that... Really? Why we try to eat... Like we eat banku, normally... Mmm... You gonna put inside like... Victoria... Isso é incrível. Não, eu gosto desse jeito. Realmente? O que você vai dizer para meu subscrever sobre isso? Eu vou te dar de 1 a 10. Eu vou te dar de 10. Isso é delicioso. E o que tem o sabor de curry? O sabor de curry, porque eu coloco o curry. Essa vez eu tenho um curry. O curry? Sim. O que é o curry? O indian, o jero-mãe, o curry. É por isso que o sabor é tão bom. Você gostou? Sim. Tudo aqui hoje é incrível. Sim, é tudo bem. Victoria disse que eu estou fazendo um buraco, mas não copie, não recorde meu buraco. É tudo bem, Victoria. Tente a salsinha. Victoria gosta. O pão é realmente incrível. É verdade? Sim. Eu quero ver o que Victoria disse sobre o pão. Nós fizemos juntos. Eu gosto de ver o pão. Eu gosto de ver o pão. É o pão. É o pão. É frio. É o que ela disse. Oh, realmente? Sim, é bom. Isso é o pão para Victoria, para o pão. Mas nós não fazemos o pão hoje. Nós fazemos o pão hoje. Bem... É muito bom com o pão. Certo? Com o pão. Sim. Mas com o pão, é muito bom. Nós vamos fazer o pão amanhã. Bem, eu quero dizer obrigado a todos. Eu quero... Eu quero... Eu tento... Eu tento... Uma semana que eu quero fazer um vídeo em inglês. Mas, você sabe... Tem muitas pessoas que seguem você, que não entendem o espanhol. Para o mundo, como você faz. Então, isso vai ajudar ambos os lados. Porque... Exatamente. Nós estamos aqui para todos vocês. Não específicamente. Você sabe? E meu irmão vai fazer um vídeo de cozinha. Você tem que assistir em uma forma de forma. Como de africanação. Sim. Sim. Sim, você sabe. Bem, nós temos que dizer goodbye. O que é isso? Obrigado. Não esqueça de inscrever, comentar, like. Especialmente, por favor, compartilhar meu vídeo com seus amigos. Sim. Sim. Even com seus amigos. Eu amo vocês. Eu quero dizer obrigado. Especialmente a Natalia. Natalia. Minha cuba, minha belação cuba, minha belação cuba, minha belação cuba. Eu quero dizer obrigado a ela. Porque, você sabe, a support que ela me deu essa semana. Ela me ajudou a fazer um vídeo. Natalia, muito obrigado. Eu agradeço. E meu irmão, ele... Nós estamos falando sobre você. Nós estamos falando sobre você. E meu irmão disse, eu quero ver essa mulher um dia. Porque ela nos ajudou com o vídeo. E nós agradecemos isso. Obrigado. Você quer dizer algo especial para ela? Eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer, eu quero dizer. Ela está falando com você, como é, yesterday, certo? Sim. Ela está falando juntos. Então, eu quero dizer, eu quero dizer. Eu quero dizer, eu quero dizer com ela. Sim. Bom, Nati. Muito obrigada. Vitoria. Vitoria, eu quero dizer, eu não posso falar. Vitoria, eu não posso falar. Vitoria, eu quero dizer algo para você. Descrição para o seu amigo. É muito bom. É muito bom. Eu amo isso. Vitoria. 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 They pray for whom? Well. Vitoria, eu gostei. input. You know what? Eu estou deixando. Vitoria, eu gostei. Eu gostei. Vitoria, eu gostei. Já estou disponibilizado. Vitoria. Até o próximo vídeo. Say bye Vitoria. Bye. Bye. , meu pessoal. Eu necesito você gostei. Bye. Vitoria. Vitoria. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.